Bom pessoal, a gente está aqui hoje no site da Americanas com o computador AMD ATLON 3000G que é um PC para você que está querendo um PC básico para estudar e para trabalhar e que vai dar também para você estar rodando alguns games mais leves do mercado. Indo diretamente para as peças pessoal, a gente vai começar aqui pelo gabinete. Esse é o gabinete TGT da Pichal. Ele é um gabinete com a lateral em acrílico, formato Mid Tower. Lembrando que ele tem a fonte em cima. A nossa próxima peça vai ser o próprio processador, como eu falei, é o ATLON 3000G com dois núcleos e quatro threads. Aqui está errado no site, na descrição, estou falando que ele tem quatro núcleos, mas na verdade são dois núcleos e quatro threads. Aqui quando a gente entra nos benchmarks, a gente vai ter a confirmação dessa informação. Aqui com dois núcleos e quatro threads. E aqui eu estou colocando ele em comparação com o Ryzen 3 3200G, que seria o Ryzen básico de entrada. Lembrando aqui também que a gente vai estar trabalhando com uma Vega 3. Nós teremos um TDP menor de 35, teremos uma frequência básica de 3.5 GHz. Em relação ao lançamento, ele foi lançado em 2019 e tem uma pontuação de 4.465. É uma boa pontuação pensando no preço desses processadores hoje no mercado, pensando que os preços estão bastante altos. E ele aí chegou essa semana na terabyte por 339 reais. É claro que o processador Ryzen é bem melhor do que ele, mas pensando no custo-benefício, vai ser um bom PC para você que quer estudar e trabalhar. E também vai dar para você estar jogando os games mais levinhos. Como eu falei, aqui a gente vai estar trabalhando com o vídeo integrado, então a gente não vai ter uma placa de vídeo dedicada. A gente vai estar com uma Vega 3. A placa-mãe vai ser uma A320. É uma placa-mãe de entrada, que não suporta overclock, mas é uma boa placa para quem está querendo um PC básico. A memória RAM, a gente vai ter um módulo de 8 GB. DDR4, é interessante que futuramente você coloque mais memória RAM, até porque uma parte dela vai ser dedicada para o Atom 3000G. É interessante que você faça esses testes antes, com os games que você queira rodar, porque se não fizer muita diferença para você, talvez dê para você ficar só com um módulo de 8 GB mesmo. Mas para futuros upgrades, é interessante que você coloque mais memória RAM. Preferencialmente mais 8 GB para fazer funcionar em dual-general. O armazenamento vai ser um SSD de 120 GB, que já vai ser suficiente para você estar colocando o sistema operacional e alguns programas, mas é altamente recomendado que você coloque um HD de pelo menos 500 GB para estar armazenando alguns games. Esse HD você pode colocar usado, e pode ser o HD de notebook também, caso você tenha sobrando na sua casa. A fonte, a gente vai ter uma fonte de 200, que é uma fonte bem fraquinha, mas aguenta bem esse setup. Não fala se ela tem selo 80 Plus ou não. O recomendado é que se você fizer algum upgrade futuro, principalmente de placa de vídeo, que você coloque uma fonte aqui de no mínimo 300 GB, e de preferência que tenha um selo 80 Plus. Vai estar incluso no PC o cabo HDMI, o cabo de alimentação, certificado de qualidade e estabilidade, e a nota fiscal do produto. Lembrando aqui que vai ser um PC vendido e entregue pela Pichal. Como eu falei, vai ser um PC básico para você que está querendo estudar e trabalhar. E também vai dar para você rodar alguns games mais levinhos. Vou deixar o link na descrição do vídeo, de algumas pessoas rodando alguns games nesse PC, para você ver se realmente ele serve para você. Também vou deixar aqui o cupom de desconto na descrição e o link do PC também. Siga o canal, valeu, fui!